Mateus capítulo 8 dos 5 ao 10 diz assim E entrando Jesus em Cafarnaum Chegou junto dele um centurião Rogando-lhe e dizendo Senhor, o meu criado jaz em casa Paralítico e violentamente atormentado E Jesus lhe disse Eu irei e lhe darei saúde E o centurião respondendo disse Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado Mas dize somente uma palavra E o meu criado há de ser curado Pois também sou homem sob autoridade E tenho saudados as minhas ordens E digo a este vai E ele vai E a outro vem E ele vem E ao meu criado faz isso E ele o faz E maravilhou-se Jesus Ouvindo isso E disse aos que o seguiam Então, em verdade vos digo Que nem mesmo em Israel Encontrei tanta fé Versículo 13 Então disse Jesus ao centurião Vai E como creste Te seja feito E naquela mesma hora E naquela mesma hora O seu criado Sarou Aleluia Tome o teu assento Queridos Quando eu olho para um texto Tão rico como esse Eu chego a perguntar Aonde foi que nós deixamos A nossa fé Ou Se nós de fato Entendemos o que é fé Será que nós estamos compreendendo A cerca da fé Esse texto Talvez você já deve ter Ouvido Algum pregador Algum pastor Pregar acerca dele Mas Me parece Que nós Ainda não compreendemos Samuel O que é fé Parece que a nossa vida Tem sido uma vida De diversos percalços E diversos problemas E lutas E parece que essas lutas Têm nos vencido Parece que as dificuldades Têm sido mais intensas Sobre nós Do que a nossa fé E parece também Que nós estamos Ao invés de receber milagres Nós estamos muito mais Questionando a Deus Do que mostrando para Deus Que nós cremos em algo dele Não agir Não operar dele Havia pessoas Que estavam seguindo A Jesus Nesse texto E de repente Diz a Bíblia Que um centurião Um homem Que tinha Autoridade Sobre soldados Um homem Que tinha Uma patente Elevada Procura A Jesus Porque na sua casa Não estava Nada bem Havia um problema Na sua casa Havia uma adversidade Na sua casa E ele vai Até Jesus E quando ele chega Até Cristo E diz Senhor Na minha casa Tem o meu criado Um servo meu Esse servo Ele é paralítico Ele está paralítico Ele não anda E ele está Ainda por cima Terrivelmente Atormentado E Jesus Diz Olha Eu vou Até a sua casa O interessante É que Jesus Sempre Está disponível A nós Você já percebeu Isso? Jesus Está disponível Para cada um De nós E eu digo A você Que Jesus Está disponível A você Jesus Se propõe Se dispõe A ir Na casa Do centurião E aquele Centurião Surpreende A Cristo Dizendo Senhor Eu não sou Digno Perceba Que quem está Falando Que não era Digno Era alguém Que tinha Uma patente Diante De uma sociedade Não que ele Fosse melhor Do que ninguém Queridos Mas é que Via de regra O ser humano Que tem Alguma posição Elevada Via de regra Acaba empinando O nariz Como nós sabemos Disso No entanto Aquele homem Embora ele Tivesse Um patamar Elevado Uma posição Ele se curva Diante de Cristo E a Bíblia Diz que ele Suplica A Jesus Ele implora Cristo Que cure O criado Dele E Jesus Se dispõe Aí ele Diz Não Senhor Quem sou Eu Para te Receber Dentro Da minha Casa Eu não Sou digno De receber O Senhor Na minha Casa Mas faz O seguinte Manda Uma palavra Tua O Senhor Está aqui O meu Criado Está lá Na minha Casa O Senhor Manda apenas Uma palavra Olha que Extraordinário E Quando o Senhor Mandar Tua palavra O meu Servo Lá Já é Curado Não Basta O Senhor Ir Basta Apenas Uma Palavra E o meu Servo Fica Curado E Jesus Se espanta Vamos dizer Assim Porque a Bíblia Diz que Jesus Fica Maravilhado E Jesus Chega E fala Para aqueles Que estavam Seguindo A Ele Em verdade Vos digo Que nem Em Israel Nem Em Israel Eu encontrei Tamanha fé Queridos A Bíblia Fala Acerca De João Batista Que foi O maior Homem Nascido De mulher E Jesus Está dizendo Que a fé Descenturião É superior A fé De João Batista Podemos Assim dizer Porque este Homem Ele está Dizendo Algo Extraordinário Acerca De Cristo Mande Apenas Uma palavra O meu Servo É curado E Jesus Fica Maravilhado E Jesus Diz Nem Israel Eu encontrei Tanta Fé E no versículo 3 Jesus Chega para o Centurião E diz Vai E como Cresti Assim Te seja Feito Se nós Conhecemos Essa história Nós precisamos Entender Quais são As lições Para a nossa Vida Eu gosto De pregar Assim Porque um Texto Quando nós Olhamos Para ele A gente Entende Ele Mas a gente Tem que fazer A seguinte Pergunta O que Esse texto Tem a ver Comigo O que Deus Quer falar Comigo A respeito Desse texto E daí O que Que isso Fala Comigo E o que Que isso Diz Respeito A mim Em que Isso Se aplica A minha Vida E eu Preciso Trazer Ou aplicar Essa mensagem Nas nossas Vidas Algumas Observações São importantes Nessa história Samuel O Centurião Ele Tinha Um problema Na casa Dele Assim Assim como Eu E você Temos Diversos Problemas Se eu Perguntar Quem Aqui Tem problema Todos Nós Vamos Levantar A mão Todos Nós Vamos Levantar As nossas Mãos E eu Não deixaria Ninguém Constrangido Eu levantaria As duas Há um Problema Na sua Vida Há um Problema Na sua Casa Há um Problema Na sua Família Na casa Do Centurião Tinha um Grande Problema O seu Servo O seu Criado Estava Paralítico E Terrivelmente Atormentado E é Justamente Esse Problema Que o Leva A buscar A Cristo É Esse Problema Que o Leva A ter Um Encontro Com Cristo E eu Aprendo Que Muitas Vezes Os Problemas Da Nossa Vida Nos Leva A ter Um Encontro Com Cristo Não Que Todos Os Problemas Nos Levem A ter Um Encontro Com Cristo Mas É Possível Que Os Problemas Da Nossa Vida Tem Um Caráter Pedagógico De Nos Ensinar A Buscar A Cristo As adversidades E As Lutas E Os Percalços Da Vida Tem Um Caráter Pedagógico De Nos Ensinar A Buscar O Mestre Quando Nós Estamos Enfermo Buscamos Um Médico Não É Isso Que Fazemos Quando Queremos Construir Uma Casa Buscamos Um Pedreiro Quando Queremos Buscar Conhecimento Vamos Nas Faculdades Escolas Nós Buscamos Na Fonte É Assim Que É Nossa Vida Então O Problema Na Casa Daquele Homem Fugia De Sua Capacidade Como Muitas Vezes O Problema Foge Da Nossa Capacidade Quantos Problemas Fogem Da Minha Capacidade Queridos Quantos Problemas Fogem Da Tua Capacidade Não Tem Como Resolver Esse Problema Embora O Centurião Fosse Uma Pessoa De Status De Conhecimento Mas Aquilo Não Estava Diante Do Seu Alcance Como Muitas Vezes Enfrentamos Lutas E Adversidades Que Foge Do Nosso Controle Foge Da Nossa Capacidade É Maior Do Que E Todos Vocês Tenham Certeza Não Precisa Ser Profeta Para Revelar Isso Que Cada Um De Vocês Nessa Noite Chegar Aqui Com Problema Seja Ele Financeiro Material Conjugal Familiar Interno Externo Espiritual E De Diversas Sortes Problemas Que Fogem Do Nosso Controle Problemas Que Fogem Da Nossa Capacidade Lutas Internas E Externas Então A primeira Coisa Que a gente Observa Nesse Texto É que Na casa Daquele Homem Tinha um Problema Como na Minha Casa E na Tua Também Tem um Problema Na Na vida Na vida Dele Tinha um Problema Como na Sua Vida Tem um Problema Agora É interessante Notar Que Esse Homem Ele Vai Em Busca De Cristo E Aquele Centurião Ele Ouve Falar De Jesus Ele Ouve Falar De Jesus Porque A forma Como ele Chega Até Cristo Denuncia Que ele Tinha Conhecimento De Cristo E Que ele Ouvia A Respeito De Jesus Eu Sempre Tenho Dito Em Minhas Ministrações Que Aquilo Que Nós Ouvimos Exerce Influência Sobre Nós O Apóstolo Paulo Escrevendo A Romanos Diz Que a Fé Vem Pelo Ouvir E Ouvir A Palavra De Deus Então A Fé Entrou No Coração Daquele Centurião Porque Ele Ouvia Falar A Respeito De Jesus Porque Naquela Época A Fama De Jesus Corria De Que Jesus Curava De Que Jesus Libertava De Que Jesus Transformava E Operava Milagres Então Esse Homem Com Problema Em Casa Ele Diz Olha Eu Vou Até Esse Jesus Eu Vou Até Jesus Então Ele Ouve Falar De Jesus Assim Como Eu E Você Estamos Ouvindo Perceba Que A História Desse Centurião Não É Muito Diferente Da Nossa História Perceba Que As Particularidades Desse Centurião Pode Se Também Comparar As Nossas Particularidades Então Ele Tinha Um Problema Nós Temos Um Problema Ele Ouve Falar De Jesus Nós Ouvimos Falar De Jesus Ele Ouve Falar Respeito Dos Milagres De Jesus E Nós Também Ouvimos Falar Respeito Dos Milagres De Jesus Terceiro O Centurião Sai De Casa O Centurião Sai De Casa E Vai Em Busca De Jesus O Centurião Sai Da Sua Casa Deixa Lá O Seu Problema A Sua Situação Mas Ele Agora Vai Em Busca De Jesus Deixa Eu Te Dizer Uma Coisa Você Já Percebeu Que Todos Os Milagres Ou A Boa Parte Dos Milagres Operado Por Cristo Na Vida Das Pessoas Essas Pessoas Sempre Saíram De Casa Já Parou Para Analisar A Mulher Do Fluxo De Sangue Saiu De Casa E Foi Até Jesus O Centurião Saiu De Casa E Foi Até Jesus O Paralítico Que Foi Trazido Por Quatro Homens Saiu Da Casa Dele Foi Em Busca De Quem De Jesus Jairo A Filha Dele Estava Em Casa Doente Ele Sai De Casa E Vai Aonde Em Busca De Jesus O Que Você Quer Dentro De Casa O Que Que Você Quer Dentro De Casa Tem Muita Gente Buscando Milagre Milagres Mas Não Quer Sair De Casa Porque Sair De Casa Implica Sair Da Zona De Conforto Você Está Me Entendendo Queridos Faz Sentido Para Você Tem Muita Gente Que Não Quer Sair Da Zona De Conforto E Muitas Vezes A Gente Na Nossa Própria Zona De Conforto Nós Clamamos A Deus Senhor Opera Um Milagre Na Minha Vida Opera Um Milagre Na Minha Casa E A Gente Quer Que O Milagre Seja Feito Da Nossa Forma Da Nossa Maneira O Que Você Quer Dentro De Casa O Que Você Quer Enclausulado Na Sua Zona De Conforto Você Quer Que Deus Traga Uma Bandeja Para Você E Que Se Curve Diante De Você De Mim E Diga Não Meu Servo Meu Senhor Minha Senhora Fique Em Casa E Eu Vou Levar A Bandeja Para Você A Gente Quer Que Deus Opere Da Nossa Maneira Do Nosso Jeito Nós Não Queremos Sair De Casa Implica Em Esforços Em Aplicar Esforços Quem Quer De Fato Vai O Que Buscar Olha Para Os Milagres E Você Vai Ver Que Todos Saíram De Casa O Cego Bartimeu Saiu De Casa Foi Para o Caminho O Paralítico Do Tanque De Betesda Saia Da Casa E Todos Os Dias Ia Para O Tanque O Que Que Nós Queremos Dentro De Casa Nós Queremos Que Deus Venha Até Nós Você Já Observou Isso E Talvez Esse Seja Um Dos Maiores Problemas Da Nossa Nossa Vida É Que Nós Queremos Que Deus Venha Até Nós E Opere Um Milagre Em Nós Mas Nós Não Queremos Ir Até Ele Que Que a Bíblia Diz Achegai-vos A Deus E Ele Se A Que Coisa Linda Porque O Versículo Não Está Dizendo Deus Se A Chegará A Você Para Que Você Se A Ele É Você Que Ativa Você Está Me Entendendo Você Precisa Sair Das Quatro Paredes Você Precisa Sair Das Paredes Do Comodismo Não Espere Que Deus Vá Até Você Que Ele Não Vai Não Ele Só Vai Quando Você Se Achega A Chegar A Deus E Ele Se A Chegar A Vós Ou Você Sai Da Zona De Conforto Ou Milagre Não Será Uma Realidade Na Sua Vida Ou Você Sai Do Seu Estágio De Miséria Espiritual Ou Você Sai Do Seu Estágio De Preguiça E De Comodismo Ou Milagre Não Será Uma Realidade Na Sua Vida Eu Digo Isso Queridos Porque Isso Está Diretamente Ligado A Mim A Você Nós Temos Dificuldades De Buscar A Deus Nós Temos Dificuldade De Nos Levantar É Uma Verdade Eu Estou Aplicando Para Mim Para Você Nós Eu Não Estou Apontando O Dedo Para Você Eu Estou Colocando Todos Nós No Mesmo Barco Aqui Não É Uma Pregação Onde Eu Estou Apontando O Dedo Para Você Mas Caverna Sai Da Zona De Conforto Porque Aí Você Não Encontrará Milagre Você Não É Abençoado Na Zona De Conforto Observe As Escrituras Elias Levanta Te E Vai Passareta E Lá Eu Ordenio Uma Viúva Que Te Sustente Tem Que Sair Tem Que Se Esforçar Um Pai Pai Terreno Quando Ele Vê Que O Filho Está Se Esforçando Ele Tem O Maior Prazer De Abençoar Olhe Os Pais E Mães Para Você Ver Se Não Tem Prazer De Dar Alguma Coisa O Filho Tira Da Garganta Como A Gente Diz Para Abençoar O Filho Que Está Se Esforçando O Filho Está Estudando Está Se Esforçando E O Pai Diz Eu Preciso Fazer Alguma Coisa Por Ele Porque Ele Tem Se Esforçado Tanto Mas Quando O Filho É Preguiçoso Não Quer Estudar O Pai Faz Eu Vou Comprar Nada Para Esse Abençoado Nem Ele Está Interessando Eu Vou Interessar Por Ele Sai Da Zona De Conforto Então Esse Centurião Ele Sai De Sua Casa E Ele Vai Em Busca De Jesus Quarto Ele Encontra Jesus Porque a Bíblia Diz Que Aquele Que Busca Acha A Bíblia Diz Que Aquele Que Busca Acha Tem Muita Gente Querendo Achar Sem Buscar Tem Muita Gente Querendo Achar Sem Buscar Então Esse Homem Ele Tem Encontro Com Cristo Ele Buscou A Cristo E Ele Achou A Cristo Perceba O Processo Que Deus Está Te Ensinando Nessa Noite Perceba O processo Que Deus Está Te Ensinando Nesse Instante Ele Acha O Centurião Quando Acha Cristo Ele Expõe Para Cristo Ele Expõe Para Cristo Com Exatidão O Seu Problema Diante De Cristo Ele Acha Cristo E Agora Ele Expõe Para Jesus O Seu Problema Com Exatidão Tem Gente Que Não Sabe Qual É O Problema Dele No Entanto Esse Homem Sabia Exatamente Qual Era O Problema Eu Digo Isso Que A gente Às Vezes Está Orando A Deus Senhor Isso Senhor Aquilo Aí Deus Está Vem Cá Meu Fiz Qual O Problema Da Sua vida Nem Você Mesmo Está Sabendo Qual O Problema Da Sua vida Você Está Mais Perdido Do Que Cego No Meio Tiroteio Esse Homem Não Ele Diz Senhor Na Minha Casa O Meu Criado Ele Está Paralítico E Além Do Mais Ele Está Terrivelmente Atormentado Então Ele Expõe Com Exatidão Quando Você Orar Desenhe O Seu Problema Para Cristo Diz Senhor O Meu Problema É Esse Esse É O Meu Problema Essa É A razão Pela Qual Eu Vim Até Ti Esse O Motivo Esse É O Meu Real Problema Porque Se A gente Observar A gente Tem Diversos Problemas E Detalhes Escute Isso A Gente Tem Diversos Problemas Só Que Alguns Problemas Já Está No Nosso Controle Já Está Dentro Da Nossa Capacidade Você Tem Que Apresentar A Deus Problema Que Você Não Consegue Resolver E Esse Homem Está Fazendo Isso Pastor Armando Ele Está Apresentando A Cristo A Causa Impossível A Sua Capacidade Impossível Para Ele Porque A Bíblia Diz Que Aquilo Que É Impossível Para Os Homens Para O Homem É Possível Para Deus Então Quando A Gente Vai Até Cristo Nós Apresentamos Aquilo Que É Impossível A Nós E Este Homem Está Apresentando A Cristo Uma Causa Impossível É O Quarto Ponto Dessa Mensagem Quinto O Centurião Reconhece O Senhorio E a Santidade De Cristo Reconhece O Senhorio E a Santidade De Cristo Ele Se Humilha Diante De Cristo E a Bíblia Diz Que Aqueles Que Se Humilham Serão Humilhai-vos Perante A potente Mão Do Senhor E Ele Vos Exaltará Ele Se Humilha Diante Do Senhor E Diz Eu Não Sou Digno Que O Senhor Entre Debaixo Do Meu Telhado Ele Reconhece O Senhorio E a Santidade De Jesus E Automaticamente Ele Reconhece O Seu Estado De Pecador O Seu Estado De Necessidade De Cristo Ele Está Dizendo Eu Não Sou Ninguém Perante O Senhor Acho Interessante Que Tem Gente Que Se A Alguma Coisa Diante De Deus Quem Encontrou Nós Somos Nada Vezes Nada E Vezes Nada E Vezes Nada E Vezes Nada Você Está Entendendo Nós Eu E Você Não Podemos Nos Comparar A Sua Glória E A Sua Majestade Devemos Reconhecer O Seu Senhorio E A Sua Santidade Aleluia E Ele Faz Isso Ele Reconhece Que Ele Não Era Sequer Digno Que Cristo Entrasse Na Sua Casa E Ele Agora Compreende Queridos Entende Isso O Centurião Surpreende A Cristo Com A Sua Fé Será Que Nós Temos Surpreendido A Deus Com A Nossa Fé Ou Não Estamos Sabendo O Que É Fé Todos Os Dias Eu Costumo Dizer Que Eu Tenho Vivido Milagres Todos Os Dias Murilo Eu Tenho Vivido Milagres Hoje Eu Venci Hoje Você Venceu Queridos Nós Vencemos O Dia De Quinta Feira Aleluia Você Chegou Aqui Você Venceu Aleluia Então Surpreende A Cristo Com a tua fé A fé O firme Fundamento Das coisas Que não Se vê E a certeza Daquilo Que se Espera Aprenda A surpreender A Deus Surpreenda A Cristo Com a tua fé Embora Não tenha Tempo De falar A respeito Da fé Como um Todo Mas Nós Precisamos Compreender Que a fé Ela deve Estar Sempre Firme Nos Nossos Corações Fé É Certeza Não É Dúvida Fé É Certeza Não É Expectativa É Quando O mundo Diz Não E você Diz Vai Acontecer Eu Creio Eu Vejo É por isso Que o apóstolo Paulo diz Não ando Por vista Eu ando Por Fé A fé Te faz Enxergar O futuro De maneira Que você Não se Entristece Com as Adversidades Do presente Com as Lutas Do presente Porque enquanto Você está Nas lutas Do presente A fé Te faz Enxergar A vitória Adiante Então Entenda Esse Princípio Que deve Nortear A sua Vida O seu Coração Surpreenda A Deus Com a tua Fé Em outra Ocasião Eu prego Sobre como Ter mais Fé Sétimo O centurião Recebe o milagre Lá na sua Casa Ele Crê Ele Diz Mande Uma Palavra Mande Uma Palavra Nós Temos A Palavra Eu E você Temos A Palavra É quando Eu digo Assim Para você Também Haverá Milagre Na tua Casa Haverá Milagre Na sua Vida E você Vai dizer Assim Eu tomo Posse Dessa Palavra Eu vou Chegar Na minha Casa E já Vai ter Curado Meu Filho A minha Filho Seja lá Quem For Tem que Tomar Posse A Palavra Ela tem Poder A Bíblia Diz Que a Nossa Boca É fonte De Benção Então Ele Creia Na Palavra Ele Recebe Um Milagre Agora O mais Interessante Dessa História É que O centurião Não vai Em busca De um Milagre Para ele Mesmo O centurião Não vai Em busca De uma Benção Para ele Ele Vai em busca De uma Benção Para um Criado O que Nos ensina Que eu Também Posso Buscar algo Lá Para o meu Pai Para minha Mãe Para o meu Irmão Para o meu Filho Para o meu Tio Para o meu Sobrinho Para o meu Amigo Para a minha Esposa Para a minha Filha Ei Talvez Talvez você Está olhando A circunstância Da tua Casa Lá da vida Do teu Pai Da tua Mãe E você Tem buscado Para você Ou então Você diz Não adianta Ele não Vem Mas você Veio E se Você Veio Pode acontecer Um milagre Lá na vida Do teu Pai Da tua Mãe Do teu Filho Da tua Filha Seja lá Quem for Do teu Ente querido Do teu Marido Da tua Esposa Não importa Quem você Deixou em casa Esperando Ou necessitando De um milagre Você pode Ser Um agente Que vai Gerar um milagre Na vida Da tua Família Você Pode ser Um agente Que vai Gerar um milagre Na vida Do teu Filho Não importa Quem você Deixou em casa E como está O estado Dessas pessoas O que importa É que você Pode ser um centurião Do século XXI Dizendo Senhor Eu vim buscar Pelo meu pai Eu vim buscar Pela minha mãe Minha mãe está Assim em casa Meu filho está Assim em casa Meu pai está Na prostituição Minha mãe está Assim Meu pai está Assado Meu filho está Assim Não importa Eu sou a ponte Eu pego aqui E digo Aqui está Deus Você pode Nessa noite Fazer como centurião Deus Eu estou aqui Na igreja Ouvindo a tua palavra Manda uma palavra Na minha casa Manda uma palavra Na vida do meu filho Manda uma palavra Na vida do meu pai Manda uma palavra Na vida do meu marido Na vida da minha esposa Seja lá de quem for Que você está intercedendo Ou alguém que precisa De um milagre Você vai dizer Nessa noite Deus Manda uma palavra Na minha casa A gente precisa compreender isso A gente não pode Olhar esse texto Sem observar Esse detalhe Tão importante Aí quando você chega Em casa O milagre já chegou Aleluia Interessante É que Jesus Depois De ouvir tudo isso Jesus Fala algo muito interessante Vai E como Cresce Te seja Feito E aqui eu aprendo Um princípio Nós devemos Aprender um princípio As coisas Acontecem Em nossa vida Conforme A medida Da nossa fé As coisas Acontecem Na nossa vida Conforme A medida Da nossa fé As coisas Acontecerão Na sua vida Na sua casa Na sua família Na vida Dos teus entes queridos Conforme A sua fé É porque você Está olhando Para as circunstâncias É porque nós Estamos olhando Para as impossibilidades Todos os dias Eu provo O milagre de Deus Todos os dias Eu provo O milagre de Deus Deixe-me contar Um testemunho Para vocês Uma certa feita Minha irmã Veio aqui de São Paulo Na minha casa E ela ouviu Um detalhe Uma palavra Que eu estava entregando A ela Conversando Não estava entregando Diretamente a ela Mas eu disse Algo que despertou O coração dela Ela segurou Aquela palavra E disse Quando ela chegou Lá em São Paulo Ela me ligou E ela disse Assim Senhor O Senhor Me conhece Eu ouvi aquela palavra Através do meu irmão Na Bahia E eu quero aplicar Essa palavra No meu coração Adiante da minha oração Olha a fé A minha casa Ela está Ela está Aberta E A porta Da casa Custa mil reais Eu não tenho Senhor E de fato Ela não tinha Passado-se Dois dias Um dia Não sei Ela me contou Não me lembro Quantos dias Por isso que eu não posso Mencionar os dias Diz ela que alguém Bateu na porta dela Sentou Conversou com ela Na hora que saiu Deu um abraço nela Pegou um envelope E disse Amiga Eu vim aqui Não foi nem para conversar Com você Mas porque Deus Mandou eu te entregar isso Ela falou O que é isso? Não importa Pega E depois você me fala E a mulher foi embora E essa mulher Botou o envelope Dentro do bolso Diz ela que Quando ela abriu o envelope Tinha exatos Mil reais Ali dentro Aí ela colocou A mão na cabeça E falou Não acredito Olha a oração Ela falou assim Meu Deus Eu fiz essa oração Estabelece Informei o valor Gente Todo mundo sabe Aqui que ninguém é criança Que ninguém está dando dinheiro Ninguém não Gente Ela me ligou Maravilhada Eu falei Minha filha Eu chamo ela de Luz Luz Deus é poderoso Para fazer Infinitamente mais Além daquilo que pedimos Ou pensamos Talvez o teu problema Seja financeiro E você precisa crer Que Deus pode chegar assim Mandar alguém bater na sua porta E dizer Minha filha Deus mandou te fazer isso Mas nós não cremos Aonde nós colocamos A nossa fé? Até quando você vai viver Com esse problema Assolando a sua vida Sendo que você tem alguém Que você pode buscar E te ajudar Nessa peleja Que você está vivendo Você precisa Receber os milagres Que Deus prometeu Para nós Existem promessas De Deus Para a nossa vida E nós estamos Passando necessidade Ei Deus continua curando Operando milagres E fazendo maravilhas Sai de casa Vai em busca Porque aquele que busca Acha Surpreenda a Cristo Com a tua fé E você vai viver O extraordinário De Deus Na tua vida Na tua casa E na tua família Se você Crer nisso Você vai ver A glória de Deus Que você Possa compreender Tudo que Deus Quer falar contigo Está falando contigo Nessa noite E ainda está ministrando Ao teu coração Porque o que você Precisa Está em Cristo E se você Crer Você sai daqui Nessa noite Já recebendo A tua bênção Porque só depende De quem? De você Ele tem Para dar Você se coloque Na posição De receber O que Deus Tem para a sua vida Que Deus te abençoe E se você